E agora eu vou chamar, começando agora pra arrebentar, eu vou chamar já Betinho. Betinho comigo, boa tarde a todos, boa tarde minha Paraíba, boa tarde João Pessoa. Boa tarde Betinho, começando Betinho. E atenção Betinho na tela. Olá Samuca Duarte, muito boa tarde a você, boa tarde a toda Paraíba, que Deus abençoe. Mais uma semana que está começando aqui e a gente já pede a atenção da Paraíba inteira pra trazer essas informações. Atenção, atenção Samuca Duarte, daqui a pouco eu vou trazer informações sobre a prisão que acabou de acontecer. E essa prisão, essa prisão ela é de extrema importância, não só pra grande João Pessoa, mas pra Paraíba inteira. Eu peço a atenção da Paraíba inteira nesse momento, daqui a pouco eu vou trazer informações sobre essa prisão de um homem que tinha um mandado de prisão em aberto, de estupro. A informação inicial é de que ele é alvo de um mandado de prisão cumprido pela polícia civil sobre o crime de estupro que aconteceu. Informações ainda não confirmadas, dão conta de que pelo menos não se trata na verdade de uma vítima só. Atenção minha Paraíba, mandado de prisão cumprido agora há pouco pela polícia civil de um homem. E esse mandado é sobre o crime de estupro. Daqui a pouco eu vou trazer as informações completas, vou conversar com o delegado que está à frente deste caso. É um caso grave e uma resposta importante da polícia civil da Paraíba sobre um crime grave que aconteceu aqui em nosso estado. Samuca, volto contigo, daqui a pouco trago as informações completas, conversando inclusive com o delegado que realizou, junto à equipe dele, essa prisão importante agora há pouco aqui na Paraíba. Eu volto contigo. Daqui a pouquinho o Betinho vai trazer os detalhes dessa prisão, daqui a pouco.